Falando sobre a liberdade, né, e a liberdade que nós temos aqui, uma liberdade que irmãos nossos que confessam a mesma fé que nós não temos. Mas será que nós entendemos o que é liberdade? O que é liberdade para o cristão? O dicionário em português diz o seguinte, que liberdade é o poder, já começa bem, né, olha que palavra bonita, todos gostam dessa palavra, poder, é o poder de exercer livremente a sua vontade. Com independência, com autonomia, você é dono da sua vida. Mas a liberdade, vamos ver aqui, será a mesma, tem o mesmo significado para nós, cristãos, vamos ler lá, cada cinco. Eu não vou pregar dentro do contexto, porque eu vou usar o testemunho e a vida de um homem, que deixa o legado, ainda não deixou totalmente porque ele é vivo. Ele está com 86 anos de idade, esse senhor aqui, ó, chamado irmão André. Então eu vou tentar pregar esse texto com a vida dele, para ver se a gente consegue ver no testemunho desse homem, esta liberdade aqui, se a gente consegue entender esta liberdade. Aqui diz assim, eu vou ler o 5, o 1, verso 1 e o 13 apenas. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo, a julgo de escravidão. E o 13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, e sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Feche os olhos um pouquinho. Oh, Jesus, eu falo e fecho os olhos um pouquinho, porque esse é o momento, irmãos, que eu peço a Deus que tenha misericórdia em mim, que continue tendo misericórdia em mim, e de duas mães. Pai, nessa hora nós vamos dar continuidade, porque já iniciamos esse culto, mas eu senti agora a necessidade de orar. uma necessidade urgente. Eu peço a Senhor que aquiete a minha alma, com o meu coração. Dá-me a tranquilidade que preciso, Pai. Dá-me, Senhor, diante dessa responsabilidade, com o Espírito humilde agora, Pai. E também ensinar, porque eu também quero aprender, também preciso aprender, também não estou aqui para ensinar. Porque vamos falar de algo muito sério, muito importante, que é a vida da Tua Igreja na Terra. Em especial hoje, daqueles que estão tendo que pagar um preço muito alto, para permanecer firme na fé, porque não tem as mesmas condições, os mesmos recursos, a mesma liberdade, podemos dizer assim, que nós temos aqui no Brasil, Pai. Por isso eu te peço que nessa noite, Senhor, me ajude, ajude a cada um de nós a recebermos essa palavra, dando-nos o entendimento, o entendimento que produza uma mudança maior em nós. Uma mudança maior em nós. Para que, realmente, continuemos a obra que estamos fazendo, mas com muito mais renúncia e entrega. assumindo muito mais esse compromisso, o Senhor nos deixou da grande comissão. Que sejamos cristãos aqui nessa noite da grande comissão. Voltarmos uns para os outros. É amor. Obrigado, meu Deus, por estarmos todos aqui. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque muitas vezes eu decido a palavra aqui na hora. Eu venho aqui em cima da igreja, eu converso com a pessoa que me contatou. E aí eu vou vendo, eu estava com um contexto aqui, eu fui lá, no carro da mulher, eu falei, não, eu vou falar aqui nessa liberdade. Não vamos pregar nesse contexto aqui, no texto sim, mas não no contexto. Não vou falar da questão da liberdade da lei, não vou falar de nada disso. Eu vou falar de um homem que entendeu essa liberdade. Essa liberdade para a qual Cristo nos libertou. Um homem que entendeu integralmente, completamente, profundamente, o que vem a ser essa liberdade para nós. Uma liberdade que não te isenta de perder as coisas, não te isenta de perder a própria liberdade, não te isenta de perder a própria vida, mas é a verdadeira liberdade. A Bíblia diz que se conhecemos a verdade, ela nos libertará. Vai mais bom, se Cristo nos libertar, verdadeiramente se deduímos. Então, essa liberdade é que eu quero mostrar agora através desse testemunho. Um homem que um dia, ele decidiu arriscar a própria liberdade. Um homem que um dia, depois de convertido, ele era de uma família cristã, ele é de bênção cristã na Holanda, o irmão André, seu nome verdadeiro é Andy Van Der Mille, depois conhecido como o irmão André, o contrabandista de Deus, por causa dessa aventura tão grande que iniciou lá em 1925, indo aos países comunistas para levar Bíblias. E esse homem, ele deixou um legado muito grande de alguns valores que ele viveu, que foram extraídos da vida dele para nós, tanto é que esses valores não têm o mistério das portas abertas. Nós vemos na vida do irmão André um homem de fé, nós vemos na vida do irmão André um homem que é dirigido pela Bíblia, a Bíblia dirige pela Bíblia, nada mais. Nós vemos na vida dele um homem onde seu objetivo maior é adorar a Deus. Adorar a Deus, curtir o seu coração, a Bíblia é totalmente para Deus. Um homem que entendeu a grande comissão a ponto de dizer que nós devemos ser dedicados a Cristo, mas ela também é a grande comissão de Cristo. Por isso que eu costumo dizer que a igreja, não basta a igreja ter apenas compromisso com Cristo. Tem muita gente que dizia que a igreja já tem compromisso com Cristo. Não, temos que ter também compromisso com o corpo de Cristo e também com a missão de Cristo. E o irmão André nos ensina isso através desses valores. Mas tem alguns valores, como por exemplo, somos pessoas de oração, como é importante a vida de oração na igreja. E vocês sabem disso melhor que eu. Mas tem um sexto valor, que é o valor do qual eu vou me ater mais aqui, que é o valor de que nós somos pessoas voltadas para as pessoas. Nós temos que ser pessoas voltadas para as pessoas. Esse o amor de Deus tem que ser expressado na média da nossa vida. E esse homem, um dia depois de se converter, porque ele se converteu na verdade com vinte e poucos anos, foi de berço evangélico, mas só se converteu com vinte e poucos anos, ele chegou para Deus, falou Deus agora, que eu me converti, eu quero saber, eu quero que o Senhor me mostre um caminho. Se o Senhor tem um caminho para mim, me mostre, porque eu quero seguir por esse caminho. E esse homem começou a entender para que era a liberdade dele, que agora ele havia sido liberto verdadeiramente por Cristo. E ele começou a entender para que era a liberdade. E ele começou a entender que era para servir. A liberdade era para servir o reino de Deus, servir a Cristo. E Deus fala com ele. E o envia para os países comunistas na época. Todos que conhecem a história sabem que ele ficou conhecido através deste livro, porque foi a primeira viagem que ele fez, a primeira ele foi conhecer a terra. Ao conhecer a terra ele descobriu que a carência da igreja lá eram bíblias, a igreja estava devido ao comunismo, estava sendo perseguida. Os jovens não queriam mais saber da igreja, estavam todos entusiasmados com a nova proposta do socialismo. E ele então se deparou com uma igreja muito carente de bíblias e uma igreja totalmente desinteressada, desanimada e ele falou com Deus. Falou, Deus o que eu faço? Deus o levou lá no livro do Apocalipse na carta à igreja de Sardes no capítulo 3 e justamente no verso 2 ele parou e olhou e quando leu o verso 2 ele entendeu o que Cristo e o que Deus queria dele. Lá na colônia em Varsóvia e ao ler a Bíblia ele leu ali o que está escrito e todos vocês sabem esteja dentro e fortalece esta que esta estava para morrer. Ponto. Ele entendeu tudo que ele estava no contexto em que a igreja estava sendo extinguida estava morrendo e na mesma hora ele entendeu. Um homem dirigido pela Bíblia Deus se revela ainda através da Bíblia. e ele entendeu na mesma hora voltou para a sua nação mobilizou toda a igreja ganhou um fusquinha ficou conhecido aqui o fusquinha do irmão Atré ganhou um fusquinha cheia com o fusquinha de Bíblia e se dirigiu aos países por detrás da portinha do ferro como era conhecido na época foi para lá com seu fusquinha cheio de Bíblia mas ao chegar na fronteira ficou com medo e falou com Deus novamente falou Deus mas como é que vamos passar? As fronteiras estão todas fechadas e os guardas estão lá estão revistando todos os carros e Deus falou para ele de novo de uma forma muito sensível de uma forma muito clara no seu coração dizendo André eu sou Deus André não há fronteiras que estão nas fronteiras pode ir e ele obediência a Deus entendeu a voz de Deus foi mas ao chegar quando o guarda se aproximou dele pediu para revistar o carro ele então atendeu ficou trêmula e começou a orar Jesus falou Senhor Jesus agora a situação estreitou eu acho que alguma coisa ruim vai acontecer eu preciso do Senhor agora eu sei muito bem e o Senhor sabe melhor que eu quando o Senhor esteve aqui na terra o Senhor fez com que cegos enxergassem então agora eu quero pedir para o Senhor que faça esse milagre ao contrário quem faz enxergar pode enxergar também disse a ele eu quero que enquanto eu estiver passando Jesus enquanto eu estiver passando apenas o Senhor faça com que esses guardas todos fiquem cegos e o guarda revistou as Bíblias já estavam escondidas todas as mostras no banco cheia do banco cheia do porta-malas levantaram o porta-malas levantaram ali e o guarda chega para ele devolve os documentos e fala já está tudo em ordem o Senhor não tem nenhum problema não está tudo em ordem pode seguir a sua jornada foi dentro de Deus e o lema dele eu tento pegar esse lema para mim para minha esposa como é difícil aqui o Brasil há tanta liquididade parece que a nossa fé diminui e eu o lema dele é vá vá depois olha que interessante vá depois veja como Deus age você entendeu? por que eu posso ir em obediência a Deus sem medo de perder até a minha verdade sem medo porque se eu for depois que eu for em obediência a Deus aí então eu vou ver como Deus age quem vai agir é Deus quem vai me garantir alguma coisa é Deus eu estarei totalmente na mão do Senhor é uma liberdade é que é um entendimento de alguém que entendeu que a sua vida de compromisso com Cristo tem que haver uma renúncia uma entrega incondicional a Cristo não pode haver entregas que impõem impõem condições que tem alguma reserva para isso alguma coisa não tem que ser entrega total plena completa incondicional viver para Cristo tem que ser de forma incondicional eu não tenho mais nada que seja mais importante mais prioritário do que agora obedecer a Cristo vocês conhecem a história de Sofia Miller Sofia Miller que era uma missionária americana que veio aqui para tribos aqui da floresta amazônica brasileira depois ela morreu na Venezuela morreu em 1967 foi e ela veio para cá como missionária trabalhou em duas tribos plantando igrejas ela veio para cá em 1940 ela plantou 50 igrejas aqui na floresta amazônica entrando para a Venezuela 50 igrejas e em 1967 em 1977 não sei quando ela faleceu um jornalista evangélico quis entrevistá-la ela era viva e quis entrevistá-la para pôr uma matéria da revista dele e ele queria muito saber sobre o chamado dela ele falou Sofia o que eu quero saber dentro de você é como foi esse chamado que se trouxe aqui na floresta amazônica a viver 40 anos aqui e 50 igrejas plantadas aqui 40 anos ela trouxe ela olhou para ele surpresa e falou você quer saber se eu dou uma chamada eu nunca tive um chamado quando? ela falou não eu simplesmente li uma ordem eu obedeci você viu que não é muito difícil entender as coisas ah, pô, eu vou chamar ah, eu não tenho chamado de Deus ah, irmão vá esse é o chamado de Deus já foi dado lá e foi dado todo o poder no céu da terra portanto é agora aí e faz entre si todas as nações vá não tem mais o que fazer não tem mais o que pensar vá para ver o que Deus agir depois antes ele não vai agir é o exemplo dessa mulher é o exemplo do irmão André são pessoas que entenderam o índice de Jesus chegou um momento principalmente quando você escreveu o livro ele ficou mais conhecido e as portas começaram a ficar mais estreitas ele falou Deus agora começou a ficar conhecido como é que vai fazer né e esse brinco foi evitado já em mais de 32 idiomas e aí ele falou com Deus de novo e Deus falou para ele André dá uma olhada para outros lados veja a Ásia como é que está aí começou a olhar para a China para a Índia para a Andrade você olhar para aqueles países ele viu que a perseguição estava entrando lá de uma forma terrível aí olha André para o norte da África olha André para o sul do México olha André para Cuba olha para Colômbia ele começou a ver ficar assustado e olha Deus a perseguição está crescendo pois é André eu quero que você vá lá também socorrer-los e ele começou a sair e aí comecei a viajar para Colômbia todos conhecem a história dele na Colômbia ele é que ele ao sair ao chegar na primeira viagem que fez na Colômbia quando ele estava voltando já no aeroporto ele encontrou com o mendigo o mendigo pedindo uma esmola para ele e falou não filho não tenho o que eu trouxe aqui deixei tudo aqui na Colômbia na verdade deixei até as minhas roupas aqui na Colômbia eu passei bala não sei nada eu tenho nada para te dar ele reuniu para o mendigo porque o mendigo está descalço ele falou não tenho uma coisa para te dar tirou os sapatos amei os sapatos e deu para ele vê se serve o mendigo serviu ficou todo contente foi embora com o sapatinho pelo modo da futura eu pôo tomou o voo e ele mora com o lano descalço normal são coisas simples detalhes mas são a expressão verdadeira do amor de Deus na vida das pessoas e vou mais além ainda uma pessoa muito simples dele muito pobre uma família muito pobre um homem que não tem a liberdade dele não é essa liberdade que a gente pensa aqui é uma liberdade para servir uma liberdade para servir uns aos outros sem amor é para isso que é a liberdade em Cristo que ele entendeu e aí o que ele faz a porta aberta se desenvolveu mais no mundo como falei no início tem 21 bases no mundo desenvolvimento mais as bases de projetos e alcança agora várias nações onde trabalha atua devido a esse trabalho dentro pois muitas pessoas começaram a se unir hoje tem muita gente trabalhando o Brasil ainda tem um potencial muito grande muita gente poderia se unir a essa causa para se engajar nesse ministério mas ainda assim eles estão trabalhando fazendo obras e o André ao ministério se desenvolver assim ele entendeu que em alguns países não dá para ter nome porta aberta não pode se chamar porta aberta ou pedórdia porta aberta aqui na Colômbia eu visitei lá se chama porta aberta se é caçado lá tem um outro nome e tem muitos países que não tem nome nenhum tem países que não tem nome então trabalha de que maneira através de uma rede é uma rede onde envolve muitos cristãos de todas as denominações você não sabe qual a denominação é uma rede que trabalha com o envio de bíblias com o treinamento de líderes com o treinamento da igreja e todo o suporte e socorro é feito por essa rede essa rede é um trabalho incrível dos países principalmente onde predominam os homismos é um trabalho Obrigado.